O veículo mais vendido do país não é um carro, é uma moto. Uma moto que completa 42 anos e que apesar do peso da idade está sempre se renovando. Eu estou falando da Honda CG, que só em 2018 vendeu mais de 122 mil unidades e que ao longo da história já comercializou quase 12 milhões de unidades. Para você ter uma ideia do potencial dessa City, só esse ano ela vendeu 32 mil unidades a mais do que o carro mais comercializado do país, o Chevrolet Onix. A linha 2019 traz como novidade novas cores, novas rodas e novos grafismos. Essa aqui é a Titan, que vem nas cores vermelho, prata metálico e azul perolizado, que na minha opinião é a que eu mais gosto. Ela também está com essa faixa aqui em cima do tanque, que faz referência à esportiva CBR. As rodas Aro 18 tem esse novo desenho e vem com pneus sem câmera. No mais, ela continua com freio CBS, que é um sistema que quando você pisa no pedal direito, ela distribui a frenagem nas duas rodas, aplicando 75% da força atrás e 25% da força na frente. Mas o freio dianteiro continua sendo prioridade. Foi a maneira que a Honda encontrou de se adaptar à legislação de 2016. O conjunto conta com disco de 240 milímetros na frente e tambor de 130 milímetros atrás. Ele é um pouco borrachudo e exige mais esforço no manete e no pedal para parar a moto. A suspensão é competente. Ela tem um garfo com bengalas de 135 milímetros de diâmetro e sistema SFF, que veio das pistas e ajuda a moto a fazer curvas e frear melhor. Essa tecnologia traz uma mola dentro de uma das bengalas e um sistema hidráulico dentro da outra, no que ajuda na compressão e na extensão do garfo. Na traseira, a moto conta com dois amortecedores de 106 milímetros de diâmetro e duas molas. O painel continua o mesmo, 100% digital e bem informativo. Ele tem nível de combustível, relógio e contagiros. A carenagem está mais agressiva. Ela foi inspirada nas motos de maior cilindrada. E é por isso que quando você olha para a moto, ela parece maior. O chassi é feito de aço estampado. E aí, sem novidade, né? É resistente e durável. Aqui na lateral, tem essas alças metálicas, que é para o garu para segurar ou para você amarrar algum objeto. Mas qual será a fórmula mágica para essa moto ser o veículo mais vendido do país? Para começo de conversa, a CG 160 é uma moto barata. Ela custa entre 8 e 10 mil reais. A manutenção também é barata. E o consumo fica na casa dos 40 quilômetros por litro. Isso combinado com os 16 litros de capacidade do tanque, rendem mais ou menos 640 quilômetros de autonomia. Isso dá para ir de São Paulo até Belo Horizonte e ainda sobra um pouquinho de gasolina para rodar pela cidade mineira. Mas apesar de ter uma proposta urbana, essa street também encara com valentia ruas esburacadas ou sem asfalto. Mas chega de teoria. Vamos para a rua para entender por que a CG é um best-seller. O desempenho não chega a ser aquela maravilha. O motor flex de 162 centímetros cúbicos com 15 cavalos é suficiente para empurrar os 117 quilos da moto e mais o piloto. Mas quando tem um garu para trás, ela sofre para subir ladeiras. O giro tem que estar sempre alto. O motor monocilíndrico de 4 tempos entrega a força de maneira linear, desde que o condutor faça bom uso do câmbio de 5 marchas. A moto tem ótima ciclística, que é a dirigibilidade dos carros. Ela é prática no trânsito. Isso porque ela é leve, curtinha e tem bons terços de guidão. E ainda tem outros dois pontos positivos, que é a posição de dirigir, porque o piloto vai com o tronco ereto e o banco macio e confortável. Tudo isso traz conforto para rodar no dia a dia. A CG é uma moto leve, ágil, com ótima ciclística e econômica. É verdade que ela poderia contar com freios ABS e botão de corta-corrente. E o seguro dela é caro, que mede a R$ 1.300, dependendo do perfil. Mesmo assim, essa moto tem tudo para continuar sendo o veículo mais vendido do país. Gostou do vídeo? Dá um like e se inscreve no canal. Tchau! Tchau!